Muito bom dia, rapaziada, mano. Hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Roda Hornet é o seguinte, rapaziada. Hoje eu vou levar a minha Lamborghini pra Londrina, rapaziada. É isso mesmo. Mano, tô saindo de São Paulo agora e, velho, eu vou levar essa Lambo pra casa, velho. Até que vem, hein, rapaziada. Agora sim eu vou conseguir andar com o meu carro lá em Londrina. Pra quem assistiu os últimos vídeos sabe que eu não fui pra Londrina com os moleque depois de Bariloche. Eu fiquei em São Paulo pra buscar, mano, a minha Lamborghini aqui em São Paulo porque ela tava fazendo a embreagem, tá ligado? E, mano, já tá prontinha, já fiz a embreagem, já tá revisada. Ontem, mano, eu fui lá na casa do Cris Leão, falei que ia gravar um rolê noturno pra vocês, mas eu tava cansadaço, tá ligado? E a gente só fez um rolezinho na casa dele com churrasco e boa, rapaziada. Eu não gravei nada pro canal, mas eu gravei lá pro Instagram. Então, se você não me segue, mano, já me segue agora, leoruizyt.oficial, tá bom? Tá aparecendo aqui na tela. E, mano, desde a hora que eu tô falando, esse bagulho tá enchendo o tanque, mano. Você tá doido, meu irmão? Não vai parar nunca, não? Velho do céu, você acha que vai dar quanto, rapaziada? Deixa nos comentários aqui antes que trava a bomba. Já foi 400, hein? Para! Parei pra encher o tanque pra gente ir pra Londrina. Mano, já foi, rapaziada. Deu 417, meu irmão. Você tá doido? Vambora. Pra Londrina. Chama, rapaziadinha. Bora. Bom, já peguei um kitzinho viagem também. Chipzinho, uma coquinha. E um vétorejo, né, pra dar uma hidratada. E, rapaziada, tem mais uma novidade que eu quero contar pra vocês, mano. Olha quem tá aqui em São Paulo, tu meia. Ele trouxe um McDonald's. Alimento pra mais. Do nada, viado. Eu tava em Bariloche, você tá aqui. Agora eu tô aqui. Vem que você ia buscar o carro, né? Vou voltar sozinho. E aí, mano, tá na boa? Tá na boa, Delis. Rapaziada, Coronado chegou ontem de noite. E aí, irmão? Mano, você pensou que ia voltar sozinho na Lamborghini? Tá louco. Tá louco. Mano, o Coronado, ele pegou um avião. Mano, olha isso. Ele pegou um avião ontem de noite, saiu de Londrina, pagou 600 reais na passagem, chegou em São Paulo pra ir embora hoje pra Londrina de novo. É, cheguei ontem, mas vai embora hoje. Isso é diferente, viado. Isso é estranho. Isso é burro, viado. Burro? Burro, juro. Meteu na marcha. Ó. Nossa senhora. Nossa, eu pedi quatro vezes, Shadow. E veio só duas. Mano, vambora, vambora. Então bora, rapaziadinha. Vamos ligar o bicho aqui, ó. Chama. Nossa, mano. Imagina a estrada agora com a Lamborghini, rapaziada. Deve ser muito massa, mano. Vai ser a primeira vez que eu vou acelerar ela de verdade. Mano, juro. Você vai reclamando que você nunca andou nela direito? Agora você vai andar. Agora eu vou andar muito. Vai andar pra caralho. Rapaziada, daqui até Londrina dá umas seis, sete horas, tá ligado? Eu vou tentar fazer umas duas horas e meia. Eu vou acelerando tudo, meu irmão. Com fome, hein? Com fome. Você tá doido, velho. Eu tô indignado com esse chá, que eu pedi quatro vezes. Sério? Falei R$20 a mais pra ver esse chá daí e não veio. Quer só tomar nada, tá bom? Acho que não. Vamos. Nossa, que delícia. Dá tempo que eu não fobia, hein? Cadê o baixão do meu carro, hein? Nossa, que delícia. Não tô vendo a gente se movimentar desse jeito. Não tá vendo movimentos? Não tô vendo movimentos, o carro tá parado. Não tá chegando. Olha que legal na frente. Mas não tá chegando desse jeito. Não tá chegando, né, irmão? Vamos lá. Nossa, que delícia, a batata. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, meu parceiro. Mano, já tamo aqui na estrada, então. Saímos lá do posto. Chama, motocra. Mano, que essa viagem seja abençoada. Vamos acelerar, mas vamos com segurança. E que Deus proteja a gente sempre. Mas eu coloquei aqui, ó. No Waze. A gente vai chegar lá umas 11 horas, umas 11h10. Então, bora, rapaziada, bora. Você tá doido, mano? Você tá doido, meu parceiro? Mano do céu. Você tá doido, irmão? Vai ser muito massa. Vai ser massa. Não, não vai deixar, não vai ficar brudando. Vai por mim, que delícia. Mano, você tá maluco, velho. Que carro é esse, velho? Mano do céu, eu tô apaixonado. Então, bora, rapaziada. Vamos sair de São Paulo agora. Mano, sempre nessa saídinha assim, mano. Os carros funilam, fica tudo junto. É um braço do caralho de São Paulo aqui. Meu Deus. Tem muita gente que mora aqui, mano. Fã meu, tá ligado? Tá a hora. Mas, velho, eu não consigo morar na tua cidade. O Drill é muito calmo, rapaziada. É muito mais... Mano, relaxa. Não tem muito carro. Não tem muito trânsito. Aqui eu tô nem pra andar com carro, velho. Quem quer não sei, não, mano. Não dá. Mas, vambora. Assim que a gente sair de São Paulo, sair de ser a mubuqueira de carro, vamos acelerar uma gordosa. Chama. Ó. Chama, irmão. Capilha. Você sabe? Mano, já estamos saindo de São Paulo já. Vambora, mano. Já me liberou aqui a rua. Estamos comendo, velho. Você só come, velho. Eu tô comendo. É isso. Eu vou comendo. Os caras ficam gravando. E aí, pai? Os caras ficam em choque, velho. Ainda mais quem assiste eu fala, Caralho, mano. Você tá de Lamborghini aqui em São Paulo, tá ligado? Os caras falam, mano. Você tá doido. Porque eu não sou de São Paulo, tá ligado? Então a probabilidade do café só me ver aqui é muito pouca. Eu nunca tô aqui. Mano, eu tô louco pra amagalhar esse lanche que tá no meu colo, velho. Mas... Você quer que eu dirige o seu comendo? Hã? Você quer que eu dirige o seu comendo? Não. Eu quero comer ele sem você dirigir. Você vai sujar inteiro, é brincadeira, mano. Eu não quero muito virar pra cá. Ai, que amor. Você tá doido, mano. Chama. Beleza. Não. Nossa, perfeito, né? Tava quantos km de reta? Quanto? 350 km de reta, meu irmão. Vambora! Mano. Oi? Tá vivo. Mano, já tô colocando o branco, rapaziada. Você tá doido, mano? Agora é só macho. Que isso? Você tá doido, velho. Que massa, mano. Você tá maluco. Muito nervoso. A polícia. Aê, 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 aê. Acendeu o ginoflex. Acendeu? Acendeu. Moeou. Agora. Moeou, moeou. Ó pra lá. Acendeu o ginoflex. É sério, mano. Tu não tá vazando? Não. E ele jogou pra trás de mim. Eu acho que vai moer. Mas não moe, tu. Não, mas é algo... Mas antes de policial, né? Nossa, viado. Acho que moeou muito. E aí, professor, você acha que eu não vou nem mirar no meu zô, que eles vão ver, né? É, não. Nossa, vai do lado, viado. Vai vir do lado. Vou colocar a câmera de baixo pra cima. Vou até comer o lanche, viado. Nossa, ele passou olhando muito, viado. Passou. Tá bem. Achei que ia papito agora. Nossa, eu também, velho. Fiquei em choque. Juro. Tipo, eu não usava rápido. Tá ruim. Mas agora, o maior uso é acho que eles. Só que... Mano, o bagulho faz muito barulho. Só que, vi esses dois. Hein? 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 5,70, não. Tô lá. Nossa, você tá alta. Tô lá. Quanto é? 5,60? 5,60. Pega o dinheiro aí pra nós. Não tem. Não tem não? Não. Mentira. Deixa eu ver, peraí. Passa o cartão? É, presta. Vem. É. Ó, passa. Fica. Pega o dinheiro aí pra nós. É só fixe. Viado depois, velho vai precisar. Juro. Será que vai mesmo? Vai, porque... No próximo, na frente, passa o cartão? Oi, todos os que estão passando, né? Uh, uh, obrigado, hein? Todos estão passando o cartão, chama. Vamos morar, rapaz, vamos acelerar. Vamos lá, vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá, né? Ele tá doido, meu irmão. Fazer a viagem mais boa pra mim aqui, Juro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, 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 tchau. E, mano, tchau. Nossa. Vamos chamar? Vai, vai, mano. Viu? Mano, tchau, os caras, mano. Os caras vão sair assim, ó. Sobe se o tipo dela, ela não tá chegando. Ai, mano, tá caindo com fogo em mim. Tem um banheiro? Não tenho. Quer que eu coma por você? Não. Mano, então bola nessa, já deu uma lança de novo. E na hora que tiver uma liberada da pista, dá uma acelerada, passa a minha, vou limpar minha mão pra dirigir a L, tá ligado? Marcha. Chama, meu parceiro. Rapaziada, já passou duas horas. Tá pega, meu irmão. Bacuia muito rápido, rapaziada. Rapaziada, já passou duas horinha. Tamo no final da Castelo Branco. Volta lá, vai sem caer, a gente Castelo Branco. E não, tô curtindo o carro pra caramba agora, meu parceiro, porque agora tem ninguém na pista. O baguim tá muito... Mano, olha isso. Muito, muito massa, velho. Olha o barulho desse carro. Isso porque não tá no modo força. O modo força, rapaziada, é muito, muito mais forte, velho. Quer ver? Quebra. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. O modo força. Ele é mais forte, rapaziada, do que o modo forte. O força, você vai ver na hora que trocar de marcha, ele vai dar um socão. Parece que o motor que tá atrás de nós dá um tapa na nossa cara, tá ligado? Mano. Ó. Ó. Ó, filho. Pera, mano. E a da velha do forte. Turboso, né, mano? Você tá doido. Passa pra caramba. Eu tô em choque com esse carro, rapaziada. É muito forte, mano. O bagulho é muito tipo surreal, tá ligado? Você tá doido, mano? Não existe só um melhor do que isso, não, mano. Mas, só que dá, né? É isso aí, mano. E aí, tá ligado? Mano, tem um cara... Se eu não passar, eu vou deixar ele passar. Pra nós empurrar ele. E nós ir atrás dele, mano. E aí, o carro do cara vai sim ganhar um telescópio, e aí, tá ligado. Olha só o quê que ele tem. Tá ligado. Fala pra você. Vamos, vamos, vamos embora. Vamos. Vamos! Eu vou ali, vou ali, vou ali! Vai, 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 vai! Vira o cérebro na frente! Bora, meu irmão! Bora, meu irmão! Bora, meu irmão! Meu irmão! Não me mostram nem o painel! Mano, eu adoro a velocidade da via, meus consagrados. A via aérea, né? Hermoso, velho. Que isso. Mano, que carro sensacional, velho. Mano, eu acho que chegou o meu momento, tá ligado? O momento que eu mais queria na viagem. O momento que eu mais queria quando o carro ficasse pronto era esse momento, mano. Tipo, de eu pegar a estrada com ele, tá ligado? É muito massa, velho. Ele teve um carro surreal, tá ligado? Muito na mão. Estável pra caramba. Fiz todas as revisão dele. Então, rapaziada, ele tava desalinhado até as rodas. Mano, alinhei e fez tudo certinho. O carro tá, mano, pelo, tá ligado? Pelo, pelo, pelo. Valerboso. Que isso. Mano, olha só o que dá, juro. Ó, ó. Tá vendo? É muito massa, velho. E eu tô numa velocidade daqui razoável e o carro não fica bobo, tá ligado? Ele não fica, tipo, descontrolado. Parece que eu tô, tipo, a 80 por hora, tá ligado? O bagulho de tão estável que tá. Eu não tô, tipo, com dificuldade. O carro é duro. Ele não vai pra lá e pra cá e fica sambando. Você tá louco, mano. Lamborghini é Lamborghini. Mas esquece. Mano, você tá louco. O cara tá atrás de nós ainda, Coronado. Hoje é passado. Aham. Olha, tá vendo ali, ó. Mano, olha o farol dele, que louco. Juro. Olha pelo... Caralho, eu falei com essa NASA. Vamos morrer muito saia, hein? Não, mas... Vou morrer um, um farolzão inteiro. Farol inteiro. Vamos mandar os mais bacanas por aí. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Aham. Dá pra ver? Aham. É uma faixa inteira. Tira aí. Esse cara tá tirando uma pira, tá ligado? É, ele tá brisando, né? Tirando rachinha. Por exemplo, ele não tá querendo ganhar de mim. Ele só quer se divertir. Ele só quer se divertir, tá ligado? É um entretenimento. Porque, ó, eu imagino se eu tivesse um carro normal, tá ligado? Tirei em vez de um... Uma Land Rover, tá ligado? Um carro... Um SUV. E eu vejo uma Lamborghini na minha frente, cara. Eu acelerar o máximo. Eu sei que eu nem ia andar junto. Mas, eu ia querer, tipo... Como posso falar? Brincar, brincar. Brincar, mano. Vem. Tipo, caralho, mano. Tô andando com a Lamborghini, tá ligado? Acho que o cara tá tirando essa brisa. Ai, ai, mano. Cheguei no pedágio. Eu coloquei um sem parar, rapaziada. Pra gente não ficar pagando toda hora. Agora que eu vou ter que treinar tudo. Cês aí vê, rapaziada. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta marcha. Vou acelerar tudinho pra vocês. Até abrir aqui a janela, ó. Abre o bicho, abre o bicho. Tchau. Você tá no parça? Tá no cortes. Seguro que o barco de cortes é louco. Chega. Ó. Ó. Olha a garacete, meu irmão. Ó o cara, ó o cara. Ah, ah. O que é que é que acabou no curto? Boa, boa. O que é isso? O que é isso? Não, o bolanche. O bolanche voa. Vamos lá. O bolanche é jornal. O bolanche é jornal. Ah, tava ali atrás, ó. Ah, perdemos o lanche. Ô, o caramba, saiu. Vai, saiu. Ah, que mim, mano. Ganhou o lanche, meu foda. Eu vi que bagulho deu pra minha cabeça. Brissando, né? Ela tá brissando. É nervoso, velho. Nervoso, irmão. Nervoso. Chega, rapaziada. Você quer um burguini, meu parceiro. Mano, que massa, velho. Que sensação incrível, juro. Sensação única, tá ligado? Única, única. Tô vivendo um sonho, mano. Minha vida... Minha vida é um filme, velho. Cê tá louco. Tô vivendo um sonho. Cê tá louco. Foi muito massa, velho. Que sensação, mano. Valeu por ter vindo coronado, juro, pai. Tamo junto, pai. Juro. É nóis, né, mano. Eu vim só azão, tá ligado? Chatão. Chatão, velho. Juro. Tamo junto, pô. Ai, mano. Vamos ver a marcha já até Londrina. Tem que parar e abastecer que já tá acabando a gasolina já. Rapaziada, eu parei aqui, num posto. E a gasolina tá... Aqui em Nova York, né? Mano, olha esse posto, velho. Juro. Não parece que vai estar nos Estados Unidos, pai? Parece muito. Mano, juro, né? Tá de Lamborghini. Fora do Bahia, viado. Nunca vi esse posto na minha vida, meu irmão. Juro. Olha isso. Que posto louco, mano. Parece o posto da gringa, pai. Parece aqueles outlet da gringa. Viado, olha isso. Que posto é esse, viado? Não, é sério. É até dentista, diz as placas, né? Não, viado. Qualquer louco. O que é isso? Deixa eu ver. Abre. Ah, por que você fechou, viado? Como que o cara vai colocar? Gasolina. Aí, mano, vamos abastecer de novo. Mano, um tanque. Não dá pra ir pra Londrina. Vai ter que ser dois. Tá na reserva já. Tá louco, hein, mano? Se ver deles aqui, ó. Bebe pra caralho. Tá porra. Ai, mano. Cadê o lanche? Quero ver se ele tá aqui dentro. Ele voa tudo. É, né, meu parceiro? O lanche não voou. Mano... O lanche tá meio torto, hein, meu parceiro? Ai, velho. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Chegou a voar todas as coisas na hora que eu abri a janela. Chegamos, Londrina! Chegamos, Londrina! Abre! 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 Hoje a Lâmbo vai dormir em casa, ó, Matheus. Não esquece a coisa. Tá, porra! Já o botão aberto aí, Diego. Tá, porra! Hoje a Lâmbo vai dormir em casa. Chegamos, Londrina! Mano, juro, foi a melhor viagem da minha vida, mano. De carro. Juro, foi a melhor viagem. Mas pode melhorar. Mas pode melhorar? Eu quero descer de Lâmbo pra praia, mano. Ai, é malato! Aí eu quero todo mundo, tá ligado? Mano, eu quero ir de Lâmbo, o Renato de Ferrari, você com seu carro. O Gui com o carro novo dele ao STT. O Renan com o carro novo dele. Todo mundo. O RS... RS4. RS4. Com o Thiago, mano. Capotagem nova do carro dele também. Mano? Mano, juro! R8ão. Mano, imagina todos os carros, pai. Todo mundo. Descendo com o Gui. Mano, tá bom. Mas vai calmo. Você tá doido, irmão. Tá bem, mano. Não. Pode entrar, meu querido. O cara foi até com ele. O cara desistiu de entrar. O cara desistiu de entrar. Desistiu. Mano, bagulho. Isso é muito bravo, pai. Bom, meu Deus. O bagulho é muito bravo, velho. Muito bruto. Você tá doido? Não é isso? Mano, mas vai... Acabar com essa Londrina agora, com essa Londrina, pai. Esqueça tudo, juro. Mano, meu Deus. Mano, ó. Eu não andei nem com a minha avó. É... Não mostrei o carro, tipo... Não andei com meus pais, tá ligado? Os velhos, entendeu? Mano, não andei com ninguém, mano. Não andei com a... Ah, não atirei, viu? Carro, mano. Tô louco pra mostrar pra dar uma morfela. Tá ligado, né? Ai, mano. Tamo chegando em casa, rapaziada. Eu tô feliz. De verdade mesmo. Foi a melhor viagem que eu fiz. De carro, tá ligado? É a melhor, mano. Não tem outra. Tipo... Ah, mas é que a Porsche pra praia? Não. Não, mano. De Lamborghini, trazendo ela pra casa... Não... Não... Não teve, viado. Juro. O ponto desse carro aqui é muito massa, né? É um malandro, tá ligado? É um malandro... Alô, meu parceiro. É um maluco, mano. Cheguei. Será que o moleque tá em casa? Acho que o Gui deve tá. Chame então. Vamos pra casa, rapaziada. Tá cheio da fome. Já pegue a comida. Vamos ver agora. Cheguei! Londrina! Rapaziada, tô chegando em casa já. Daí eu falei pro Gui me encontrar porque ele tá na rua e eu tô sem a chave de casa. Fico no meu outro molho lá em casa. Aí ele falou, mano, tô na rotatória aqui da 2800. Vou ficar dando volta. Vamos ver se tá ficando volta. Vamos. O que é isso aí, mano? Mano, ele falou, tô na rotatória. Ele vai ficar rodando, rodando, rodando. A rotatória é chegando. A rotatória é chegando. Eu falei, pera aí, velho. Tô chegando. Não vai embora aqui. Sabe o que tá rodando lá? Eu acho que tá. A rotatória é ali, ó. Ah, mas esse sinal tá fechado. Vambora. Vambora, brilho brilho. Vambora, gente. Sai da frente. Sai da frente. Aqui é o barco. A porra. Olha a polícia ali, ó. Tá rodando, não, mentiroso? Não tá, não. Cadê o bicho? Ah, ele falou que ia ficar rodando. Tá ligando. Oi. Nós tá na rotatória, tá rodando aí. Cadê você? Ele falou... Ué! Nós tá na rotatória. Ele falou que fez 80 segundos na tua... Mas eu tô na rotatória. Ele falou que tá na frente da 2. Tá, então... Nós tá na frente do delega. Então vamos voltar aí na frente da 2. Dando ré. Tô te vendo. Ah, ele viu. Agora ele viu nós ali, ó. Ele tá vindo. Falou. Olha ele passando. Olha lá. Ele tá fazendo a rotatória. Tá descendo. Tá descendo? É, vamo pra lá. Bora descer já não. Olha ele fazendo a rotatória. Tá mesmo, ó. Tá fazendo a rotatória. Olha ele ali. Espera aí. O cara tá rodando. Oi Gui! Cheguei! Ha, 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 ha! O cara teve um moto. Ele deu seis fotos. Voltou! Voltou, moleque! Chama! Chama! Vamos pra casa! Vamos pra casa, vamos pra casa? Chama! Vambora, bebê! Serela, serela! Mano, olha isso aqui. Que louco! Quê? Faz tudo, uai! Tchau! Pensa tudo! Tá na casa, moleque! Ha, ha, ha! Estampou, meu vizão, tá, tá! Bastam por a orelha do bicho. Ha, ha, ha! Nossa senhora, mano! Graças a Deus! Tudo certo. Viagem concluída com sucesso. Igual eu falei, mano, foi a melhor viagem da minha vida com a Lamborghini Mas, mano, Gui, nós temos que descer pra trás com os bagulho agora, mano Eu falei hoje, Camilo Gui, você vai descer já o GT Eu falei hoje com a equipe nobre, que é o seguinte, o que eu quero fazer A gente já fez esse proceder, que é o quê? A gente vai pra Jurerê primeiro A gente fica um dia em Jurerê, que aí lá dá pra gravar Lá tem coisa mais legal com os carros E depois volta pra Balneário e fica mais quatro dias em Balneário Top, meu irmão Eu só quero descer pra Balneário Eu também, mano Todo mundo de carro novo Você voltou com o bagulho, mano Que bagulho isso, meu irmão Agora tem que marcar um encontro com o Bololô, né, agora É, mano, nossa E aí, Du? E aí, pai? Chama Suave Suavinho, mano Ô, todo mundo de carro novo, olha isso aqui, viado Renato comprou uma L200, nova, zero Fala, fala O Gui comprou um TT novinho O Renan comprou também Comprou a RS4, tava aqui agora pouco, ele tirou agora Sério? De agorinha Nossa, mano, olha o bagulho na garagem Só falta uma Ferrari do Renato chegar agora, ó Obrigado Eu já tava com você lá Eu tava junto Ah, tá ligado, né Rapaziada, então é isso, mano Trouxe minha Lamborghini Pra casa Mano, de verdade mesmo Ai, mano Foi top demais essa viagem Se você gostou desse videozão, mano Deixa muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito ainda Demorou? Valeu Falou aí Fui, rapaziada Tchau 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 Tchau